Pessoal, o Noila Malvado quer explodir a cidade da multi no Minecraft Sério, a gente precisa deter ele Mas pra gente fazer isso, você precisa deixar o seu like e se inscrever no canal Senão ele vai explodir tudo, tá bom? Então deixa o like e se inscreve no canal pra gente conseguir deter o Noila Malvado no Minecraft, tá bom? Vou te dar 3 segundos e você deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, vai lá 1, 2, 3 E agora vamos acabar com esse Noila Malvado Vai Boa pessoal, a gente conseguiu, muito obrigado Então agora vamos lá pro vídeo Pessoal, vocês acharam que eu não ia voltar, mas eu invadi o canal do Noila Malvado de novo Sim, eu invadi porque vocês estavam me esperando e falando que gostam muito de mim Então eu vim aqui de novo, porque hoje eu vim aqui na Multiland E eu não sei porque, eu reparei aqui galera, todos os carros dessa cidade estão vermelhos Eu não sei o que aconteceu, mas eu amei Ficou muito legal os carros vermelhos, porque você sabe, vermelho é a melhor cor do mundo E eu sou vilão, eu sou malvadão e eu sou doido também Só que hoje que a gente vai fazer uma coisa fofa, porque eu vou me declarar pra Itibin Júlia Então eu vou pegar umas flores aqui e eu vou dar uma flor, não, amarelo não, vou dar uma flor vermelha, porque vermelha é mais legal Galera, eu vou dar uma flor pra Júlia e eu não vou, a pedra meu, eu vou de carro, deixa eu pegar esse carro aqui Tá sem gasolina, esse aqui, tá sem, ah não, mas povo dessa cidade também Eu tô falando galera, o Noila não abastece os carros da cidade, porque ele nem tem dinheiro, essa é a verdade Tá, então vamos de carro e é o seguinte, eu vou me declarar pra Itibin Júlia, eu vou pedir a Itibin Júlia em namoro E eu tenho certeza que ela vai aceitar, sabe por quê? Porque eu sou o vilão mais forte, mais bonito do mundo Eu acho que vai dar certo galera, vamos lá então E vocês vão comigo né, porque vocês sempre tentam, é, vocês sempre me ajudam aí nas trollagens né, tudo Então valeu todo mundo E também ó, já aproveitei ó, não esquece, como eu sempre faço isso pra trollar o Noila Comenta a palavra secreta que eu vou falar no meio do vídeo, vocês tem que comentar muito Pra me ajudar a trollar o Noila, porque aí ele vai ficar um milhão de horas dando coraçãozinho no comentário de quem comentar a palavra secreta Como eu sou malvado Cheguei, vamos chegar aqui na casa da minha nova namorada Agora né galera, vamos estacionar o carro aqui assim e vamos entrar né Não tem campainha né galera, então a gente vai ter que, é, vamos entrar né Toque, 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 oi de casa Peraí, o que que você tá fazendo aqui? Oi Itibin Júlia, tudo bom? Mais ou menos, mais ou menos Por que tá mais ou menos? O que que você fez com o Noila? Nada, ele tá em algum lugar por aí ó Entendi Mas a gente nem precisa se preocupar com ele não, porque ele é muito chato o Noila, ele é mó fraco Tá, tudo bem É que eu tenho uma coisa pra te falar Hum, no que? Não, mas antes vamos, vem cá, vamos dar um rolê comigo meu Rolê? É, por que que eu daria um rolê com você? Por que a gente pode fazer alguma trolagem juntos? Ah, é, pode ser A gente pode quitar o trolá, é, explodir a casa inteira do Noila Hum, explodir a casa inteira é eu hein, mas isso não é muito malvado? É, agora você entendeu o ponto Não, mas eu tô fora, tô fora Não, mas essa é a graça de ser vilão Porque as suas trolagens não são só trolagens, as suas trolagens são só trolagens É, malvadas Sim, porque eu sou vilão Mas eu não sou Mas a Itibin Julia malvada faria isso comigo Ué, então vai lá chamar ela Não, mas tem que ser você Porque, ai, você sabe que a gente assim, a gente já é amigo há muito tempo Eu acho que a gente podia fazer outra coisa Tipo o que? Tipo passear só, comer um hambúrguer Vamos, boa ideia Só que aí você tem que me apresentar a toda a cidade que eu não conheci ainda Pra, pra, a gente entrou lá e explodir tudo Não, você entrou, você explodiu tudo Bah Porque você é malvado Você é muito chato Tá, primeira coisa Aqui fica a casa dos meus amigos, que é ZKR Que legal Você tem uma TNT pra me emprestar? Não Não tenho Aqui fica a casa do meu amigo, o Noyler Ah, ninguém gosta desse aí, não Eu gosto dele mais do que de você, inclusive Como você ousa falar isso, Rã? Então, aqui fica o laboratório da NUT Aqui pode explodir bastante, só que lá dentro Eba, me dá dentro, então Eu posso dar, mas é lá dentro Tá bom, mas por que lá dentro? Ué, porque tem uma sala só pra isso, né? Ah, não, então eu não quero, não Oxi Eu quero só se for... Mas é a graça A graça é trollagem malvada, explodir tudo e deixar sem a casa Não, a gente tem que fazer as coisas certas Ah, eu já vi que isso não vai dar certo A gente nunca vai poder ser um bom casal Porque você... E desde quando que a gente vai ser um casal? Ah, tá bom, eu preciso falar pra você uma coisa, tá? Não, ok Mas você promete que não vai ficar brava comigo? Prometo É porque vocês já sabem, assim, que a gente é amigo há muito tempo, né? E... E... Na verdade a gente nem é amigo direito, né? Não, é, a gente não é muito amigo não, na verdade É, mas porque você gosta do Naila, você prefere ele, você falou Mas assim, você... É, eu não sou mais meu amigo do que você, porque o Naila é do bem Sim, eu sou do mal E eu sou do bem E os opostos se atraem Será? Menos eu e o Naila, porque ele é do bem, eu sou do mal E eu não gosto dele, não Nunca vi isso Tá, mas enfim É, não sei se faz muito sentido, então É porque... E aí, como eu tava falando, né? Você é uma menina tão, assim, bonita e legal e engraçada É E aí eu tava pensando Se você não quer... Ah, depois eu te falo Não sei Nossa Não vou falar agora Mas a gente tem que fazer uma traje malvada Ai, tá Mas depois você tem que arrumar tudo É sério? Uhum Ah, então eu não quero, não Ai, meu Deus Tá, entra aí, vai A minha estrolagem, Júlio Você tem que entender que as minhas estrolagens são malvadas Ou seja, se eu pego pra trolar alguém Tem que ser estrolagem e não falo mais nada, entendeu? Porque é estrolagem Sim Ó, aqui é a casa da multe e aqui é o aeroporto Então acabou a cidade Acabou já? Mas eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer O quê? Vamos lá pra minha casa E a gente come sushi Eu não gosto de sushi, não Sushi é muito ruim Então Mas o Nói era bonzinho que não gosta de sushi Ah, é? Ah, então Ah, mas não Eu tenho que ser o reverso daquele menino ainda? Ué, não sei Então eu acho que eu gosto de sushi, então Então vamos comer sushi Eu acho que não foi uma boa ideia virar vilão, não É, também acho que não foi uma boa ideia virar vilão Eu não pedia pra nascer assim, né? Eu já nasci vilão malvadão, então não tem problema É, pronto Eu acho que isso não é muito bom não, hein? Não, é sim, é gostoso Não dá pra gente fritar? Dá pra fritar, mas assim também é gostoso Mas o que é que essa coisa é verde aqui? Deixa eu provar Não, não prova não Isso aí é ruim É, é, é O que é que ele é aqui? Lá na boca Ai Ai Isso aí é o wasabi Queima, não é Como é que é o nome? O wasabi O wasabi Eu não gostei Não, nem eu gosto de wasabi É, o wasabi não Algumas pessoas só que gostam É, é Por que que ele é Ele arde? Hum Ele é Sei lá Sei lá Ai, por que que você gosta desse tal de Tá, mas como eu sou o reverso do Nani Então também tenho que gostar Tá, eu amo sushi Eba Eu amo sushi Eba Então tá Então vamos comer sushi Vamos Que encontro romântico mais legal É romântico, velho Tá, então agora eu posso abrir o jogo, então Tá, vai Como assim É, você é do bem, né E você é mais legal E eu sou do mal Ai eu pensei A gente pode virar namorado E fazer trollagem juntos E você quer namorar comigo? Namorar contigo? É Eu acho que eu tô muito nova pra namorar ainda Não é nada pessoal, tá? Ah Mas é só porque eu sou vilão? Também Mas é porque eu sou muito nova pra namorar ainda Mas não Mas Mas é Patrícia, a gente pode ser amigo Mas aí você aprende a ser bonzinho comigo Eu não vou ser bonzinho nunca Porque eu sou vilão Ah Que pena Mas você não vai nem me pedir pra virar do bem? É, então Eu acho que você tinha que aprender a virar do bem Não pode ser isso Eu não vou virar do bem nunca E na verdade Sabe o que eu vim fazer aqui, na verdade? Me trolar É Eu imaginei Eu imaginei Ah, mas nunca dá certo Não Pelo menos come um sushizinho Mas Tá bom Eu vou comer um sushizinho Mas nunca dá certo Eu não consigo fazer trollagem com ninguém Eu vou desistir de ser vilão desse jeito Não dá fácil pra ninguém Desiste mesmo de ser vilão Que não dá certo essa vida Mas se eu não for vilão Eu vou ser o que, então? Porque o Noila do bem já existe Eu vou ser o O Noila 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 gêmeo Noila gêmeo Exatamente Não, não Imagina se o Noila tiver Se tiver dois Noilas Meu Deus Não, mas Ai, meu Deus do céu Eu acho que isso não ia dar certo, não Ia ser engraçado E também não ia ser legal ser igual aquele menino, não Aquele menino é chato É feio É fedoreno É engraçado Ah, eu não Não dá pra falar com vocês não Porque vocês são todos chatos Meu Deus do céu Tchau, eu vou voltar pra cidade Eu vou fazer uma coisa com vocês tudo Tchau, você vai ver Você vai ver isso, chato Ai Ai, galera Não dá pra fazer nenhuma trollagem nessa cidade aqui não Que essas meninas Tibi, Julia e Multiglub É muito chata Não dá Eu acho que eu vou continuar sendo vilão Vou chamar a Multimalvada E a Tibi e Julia reversa Pra fazer uma trollagem aqui com elas Elas vão vir Ai, ai A palavra secreta desse vídeo aqui vai ser É Eu não vou falar também não Mentira A palavra secreta vai ser É Carro Comenta carro embaixo Eu vou embora Ai, ai Ai Eu vou embora